Fala pessoal, cara, eu não aguento mais fazer esse tipo de vídeo, eu espero que seja o último desse tipo de vídeo. Esse vídeo aqui eu vou estar mandando para todas as forças que eu conheço, policiais, bombeiros, coronéis, para todo mundo, meus clientes, eu vou cutucar. Desde a polícia civil, coronel do exército, pessoal do bombeiro, delta patente, quem for, porque isso aqui não pode mais acontecer. Pessoal, tem pessoa humilde, que às vezes quer economizar e acaba sendo lesado, como tem pessoa também que é gananciosa e acha que as coisas são fáceis. Há um certo tempo atrás, eu tenho canal no YouTube, mandaram isso aqui para mim. Eu vou apagar o nome, porque eu não sou burro, para não receber processo, porque é capaz ainda do bandido querer te processar. Tenho 20 cilindros de fibra de carbono de ar respirável, quero 500 reais em cada um. Eu pergunto, qual a data fim? Data final 2019, olha o que eu escrevo. Eles não valem mais nada, amigo. Se já deu a data fim, são sucatas e não podem ser utilizados. Se você os vender, pode responder criminalmente, pois está pondo em risco a integridade física de quem comprar. Causa do sério risco de morte. Esses cilindros precisam ser destruídos, ok? A pessoa foi informada, aqui, cilindro que eu vendo, cilindro de aço, não tem data fim pré-determinada, está aqui numeração, cilindro, fabricação do cilindro, está aqui, 5 de 2020, ok? Fabricação, aprendam a ler, por favor, parem de achar que vocês vão comprar cilindros de 9 litros por mil reais, não existe, não existe. Eu comprei esses tempos usados, fiz testes hidrostáticos, fiz manutenção completa nas válvulas, pessoal, vendia 1.850, 6,8 litros com mais 9 anos de vida útil. Se tiver um ano de vida útil, a gente não mexe. Cilindro de fibra de carbono, olha aqui, ó, essa etiqueta não pode ser pintada, ela está por debaixo da resina, porque ela informa, desculpe a exaltação, porque eu não aguento mais isso, pessoas sendo lesadas. Ó, data inicial da inspeção, 3 de 2020, 15 anos, design life, ele vale 15 anos, teste hidrostático, reteste período, 5 em 5 anos, ok? Pessoal, peso, 3,8, vazio, rosca, teste pressor, 450 no teste hidrostático, você não pode encher 450, pressão hidrostática, ok? Aqui, data fim, 3 de 2035, serviço, temperatura, ele funciona de menos 40 graus até 60 graus, a pessoa pode estar utilizando volume, 6,8. Alumínio, está aqui, cilindro de mergulho, alumínio. Isso aqui é fabricação 2018, 11 de 18, então no mês 11 de 2023 tem que fazer o teste hidrostático, é novo, é novo esse cilindro. Não interessa, vai ter que fazer o teste hidrostático, esse aqui é meu, de meu uso, eu tenho outro aqui no estoque, novo. Ah, mas deu a data e nunca foi usado, vai para o teste hidrostático, não interessa. Aço, alumínio, o que é o teste hidrostático, pessoal? Aqui da fábrica, já vem com o teste, já vem aqui, ó, teste hidrostático, qualidade, assembleia, blá, 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 ok? Foi feito o teste hidrostático na fábrica. Pessoal, isso é um teste hidrostático documental, nota, fiscal, laudo de teste técnico. Feito um a um, numeração de cilindro por cilindro, se foi aprovado, dilatação permanente, dilatação momentânea, pressão de teste, cubagem, se foi aprovado ou não. Isso aqui é o teste que o engenheiro me entrega, que só faz o teste. Passou o teste, eu faço inspeção visual, eu faço outro laudo. Qual que é o outro laudo? Outra coisa, ART do engenheiro, isso aqui tem uma ART, isso aqui é serviço de Petrobras, então isso aqui é serviço, pessoal, feito, né, pra uma empresa grande. Então isso aqui não é bobeira, não tem besteira, nota fiscal, tem tudo certinho. Então não é qualquer serviço, pessoal, vou te mostrar aqui. Teste da Petrobras. Tá aqui, ó, 20, 4 do 6, fabricação, ó. Cadê a data fim desse cara aqui, ó? Vamos lá. Teste, blá, blá, blá. Number, não tem data fim, meu Deus, e agora? São 15 anos. Então se você procurar aqui, ó, não existe escrito data fim nele, você considera 15 anos, certo? Então ele vai até 2021 e joga fora. Joga fora, acabou. Não tem mais o que fazer. Olha, isso aqui eu coloco indicativo, ó, 2022. O cara pagou pra fazer teste que vai durar mais dois anos, porque é uma empresa séria, Petrobras, né, pessoal? Então, isso aqui, ó, de cilindro, olha o tanto aqui, tem três reprovado. Reprova. Cilindro reprova. Ah, não, mas deu a data fim, dá pra usar ainda pra pente. Tipo, não dá pra usar pra nada. Deu a data fim, você corta o cilindro, ó, joga fora. Acabou, ó. Isso aqui é um pedaço, um cilindro 2017. Fibra de carbono, reprovado. Acabou. Interessa, não existe mais teste. Chegou a data fim, olha a casquinha de ovo que é, e olha aqui o que é o fibra de carbono. Perdoe-me a exaltação, porque eu não aguento mais ver gente querendo lesionar os outros. E vocês, pessoal, pelo amor de Deus, criem vergonha e vão comprar a empresa séria. Não quer comprar na canalha respirável? Procure uma empresa séria pra comprar. Ah, eu vou trazer da China que é mais barato, você vai acabar levando uma fumada ainda. Vem da China, vem, mas aqui é uma empresa que te dá um ano de garantia. Quer ver uma coisa? Isso aqui, ó. Ah, mas ele traz da China, nós também podemos trazer da China. Vocês podem trazer da China, boa sorte. Só que aqui, ó. Vamos mostrar aqui. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é nota fiscal. Eu tenho nota fiscal, notas fiscais recebidas 2020, outubro. Quantidade. Aqui, ó, nove cilindros de aço. Eu tenho o nome de cada cliente que comprou um cilindro. Eu tenho o nome, o dia, a hora, o minuto. Quanto que você pagou, quanto que você pagou de frete. Eu tenho garantia de tudo que você fez. Eu tenho rastreio de cada cilindro que você comprou. Então, se der um problema, você tem um ano de garantia num cilindro. Você não vai levar azar de comprar uma porcaria de um cilindro. Que olha aqui o que fizeram nesse cilindro. E falar nisso, tá até faltando o meu laudo aqui, ó. O meu laudo é mais completo que esse aqui, o laudo técnico. Vou ter que imprimir porque eu tenho ele aqui. Que o meu laudo fala também todo o processo que foi feito no cilindro. Cada cilindro. O processo. Vamos excluir essa foto aqui. Olha lá o cilindro que chegou pro cliente agora. Que me mandou. Olha o tipo do cilindro. Isso aqui eu conheço. Isso aqui eu fiz só no mínimo mil válvulas dessa aqui, ó. Eu já fiz manutenção. Isso aqui é uma VTI. Então, esse cilindro não é a marca que ele põe ali. Que eu não vou pôr a marca que tá ali. Pra mim não receber um processo. Porque eu não sou bobo. Mas fica ligeiro, pessoal. Larga a mão de ser bobo. Não compra cilindro. Barato sai caro. Ou barato sai caro. Você vai levar invertida. Você vai levar atraso. Ok? Então, vamos achar aqui. Cadê? Isso eu quero mostrar pra você. Isso aqui foi um serviço feito pra bombeiro de igrejinha. Rio Grande do Sul. Foi feito serviço de pintura. Tá vendo isso aqui, ó. Em 2019. Serviço de pintura. Olha como é que funciona o serviço de pintura. Serviço de pintura. O cilindro fica assim, ó. Não omite informações. Você não pode omitir informações em cilindro de pintura. Foi pintado. Tem que tá a etiqueta do meio aparecendo. Essa etiqueta que tá aqui, ó. No meio. Ela não pode ser omitida. Ela é a etiqueta de fábrica. Então, se você compra um cilindro que tá inteirinho preto, inteirinho branco, inteirinho azul, inteirinho da cor que for, não compra. Se você vier na minha empresa com um cilindro desse aqui, você nem entra pra dentro. Eu vou olhar pra ele e vou mandar você tirar. Essa é a minha etiqueta. Indicativa. Isso aqui tem valor? Não tem. Isso aqui é pra te ajudar a indicar quando que você tem que fazer o teste. Essa etiqueta aqui é que vem de fábrica. Certo? Essa etiqueta que tá aqui, ó. Pequenininha. Vamos ver se consigo aumentar ela aqui, ó. No computador. Vamos aumentar ela aqui, ó. Vamos lá. Ô, computadorzinho bom. Isso aqui não foi meu. Cadê? Ela vai ter uma etiqueta pequena que é a etiqueta do teste. Aqui, ó. Bem nessa pontinha aqui, ela vai ter uma etiqueta do teste. Que é a que o engenheiro põe. Aqui. Cadê o manchizinho aqui? Aqui, ó. Essa etiqueta. Então, ela é colocada no local certo. Então, quem trabalha com isso sabe se é uma forjação, se é uma coisa errada, se é propaganda enganosa, se é pilantragem. A gente entende disso aqui. Então, a gente trabalha. Eu tô 10 anos no mercado com isso aqui, ó. Então, olha a qualidade de pintura de cilindro, ó. Então, o cilindro é pintado, ó. Ó. Isso aqui é limpo por dentro. Isso aqui é feito um serviço de qualidade, pessoal. Essas válvulas são inteiramente desmontadas. O cilindro é seco. O cilindro, ó. Tá vendo aqui no tanque? Pra ver se vaza. Tá vendo aqui, ó. Câmara. Câmara fazendo inspeção visual no cilindro. Isso aqui é feito no teste hidrostático. Câmara no computador. Você vendo se ficou rachamento. Ficou alguma rachadura, alguma imperfeição lá dentro. Então, você pega um cilindro, ó. Meu piá lavando o cilindro. Tamboreando o cilindro. Cilindro pintado. Olha a indicação lá, ó. Ó lá. Não pode pintar. Ok? Você compra o cilindro. Olha aqui as rebarbas. Aqui, ó. Antes da lavagem. Antes do tamboreamento. Não pode ficar tinta aqui, ó. Entre o óring e entre a torneira. Então, é coisa que a gente sabe. Tamboreamento. Retirando esferas de aço. Então, feito junto com o produto. Então, tem muita coisa envolvida. Muita coisa envolvida. Isso aqui. Olha as carrapetas. Olha o nível das carrapetas. Olha. Então, isso aqui é tudo desmontado. É feito um serviço de qualidade. Isso aqui é vida. É vida. É teste de pressão. É feito teste de bancada nas válvulas. Pra ver se não vai explodir uma válvula na tua cara. De repente, você compra um cilindro. Vai lá. Que maravilha. Enche a porra desse cilindro, cara. E te estoura na cara. Te estoura na cara do teu filho pequenininho. Te mata. Então, pelo amor de Deus, pessoal. Não compra de picareta. E eu tenho, esse ano, tenho vendido extraordinariamente bem. Graças a Deus. Eu não me ligo pra concorrência. Eu tenho dois concorrentes que eu acredito que sejam de qualidade. Mas você não me vê falando mal dos caras. Você não me vê atacando os caras. Eu não tô atacando eles. Eles vendem cilindros novos. Eles vendem cilindros que, cara. Eu não vou falar que a qualidade deles é superior à minha. Porque eu não mando de garantia. O único que dá sou eu. Mas o que eu vou falar? Olha aqui o serviço de qualidade. Isso aqui é teste hidrostático. Isso é um teste hidrostático, ó. É cada peça desmontada. Cada peça limpa. Cada peça revisada. Não prestou. Vai pro lixo. Sem ganância. Então, aqui, pessoal. Isso aqui tá acontecendo o quê? Ganância. O pessoal quer ganhar dinheiro nas tuas costas. O pessoal quer te matar. Eles tão querendo te matar. Então, isso aqui não existe, pessoal. Saia fora disso. Saia fora disso. Enquanto é tempo. Enquanto é tempo, pessoal. Porque depois é tarde. Depois é tarde. Eu quero mostrar uma coisa aqui pra vocês. Deixa eu ver só o tempo do computador carregar. Porque tem coisas, informações aqui que não é pertinente. Olha aqui, ó. Eu tenho a data de um por um que comprou comigo. Um por um. Ok? Isso aqui, ó. Não é qualquer um que tem. Cada problema. Ou aconteceu alguma coisa. Ou o Emils comprou no dia 13 do 10. Total foi carregado tantos bar. Aconteceu isso. Total tudo. Tudo, tudo, tudo é feito. Tudo isso é monitorado. O teu cilindro é monitorado. Se der um problema, se acontecer alguma coisa. O teu cilindro é monitorado. Eu tenho essa planilha aqui. Ok, pessoal? Pessoal, pelo amor de Deus. É a tua vida. É a vida do teu filho. Eu não ligo, cara. Se o cara pegar cilindro e vender cilindro. Se o cara vender cilindro a um real. Se o cilindro do cara for bom. Compre o cilindro do cara. Agora, vender cilindro. Pintar o cilindro inteiro. Pra esconder informações. Que esse cilindro já tá com a data fim vencida. Falando que a data fim do cilindro. Já... Ah, não tem problema. Porque a data fim do cilindro. Ela... A fábrica faz só pra ganhar mais dinheiro. Você tá enganado. Você tá enganado, pessoal. Não caia nessa. Não caia nessa. Por favor. Preserve a tua vida. Preserve a tua vida da tua família. Não quer comprar na Canale. Não compra na Canale. Compre na concorrência. Compre de alguém. Mas compre cilindro novo. Porra, eu quero comprar um usado. Tem procedência? Porra, manda vir fazer um teste de mim. Não quer fazer teste no Canale Inspirável. Vai fazer um teste na concorrência. Tem aqui em Curitiba. Mais uma empresa que faz também com qualidade. Eu tenho mais um parceiro meu. Que ele mexe só com militar. Se você tem raiva de mim. Eu te indico pra fazer com ele. Mas ele que me ensinou muito que eu trabalho. Eu sei que ele vai fazer um serviço de qualidade. Mas eu não quero que você morra. Você compra um cilindro desse aí. Às vezes tá rachado. Ementando. Pra finalizar. Achei aqui o meu laudo. Relatório de serviço ensaio. Então nós vamos ter RT. Vamos ter nota fiscal. Nós vamos ter tudo isso aqui. Número de cada cilindro. Ano. Marca. Tipo. Capacidade. Cubagem. Aprovação. Data fim de cada um. Data fim reprovado. O que que aconteceu? A marca. Tudo. Pessoal. Não compra cilindro pintado inteiro. Não caia nessa. O cara vai lá dar um tapa no troço. A mesma coisa que você comprar um carro com o motor fundido. O cara vai lá. Joga uma graxa. Pra o carro poder rodar. Pinta o carro lá. Quando a primeira batida de porta. Cai a porta de massa. Não brinque com a sua vida. E não brinque com a vida da sua família. Certo pessoal? Eu desisto de fazer esses vídeos. Agora eu vou começar a agir. Beleza? Obrigado. E aí, eu vou começar a agir. E aí, eu vou começar a agir. E aí, eu vou começar a agir.